Eu fui dançar no bairro, na casa da Gabriel Nunca vi coisa tão boa, só na base da Gabriel Eu fui dançar no bairro, na casa da Gabriel Nunca vi coisa tão boa, só na base da Gabriel O sujeito ia chegando, que era maluco o sapato Se tivesse de botinha, só uma grossa De chave, de traga pra dançar, no baile da Gabriel Tirando o meio do sapato, capando o pai de filha Eu fui dançar no bairro, na casa da Gabriel Nunca vi coisa tão boa, só na base da Gabriel Eu fui dançar no bairro, na casa da Gabriel Nunca vi coisa tão boa, só na base da chanela O baile tava animado, só na base da chanela Toda turma disputava, dançava com a Gabriela E quebrava aquela aze, na salão só tinha ela Todo convidado ria, gostando da base dela Jogaram no salão, pimentava e machucava O baile da Gabriela Eu fui dançar no bairro, na casa da Gabriel Nunca vi coisa tão boa, só na base da chanela Eu fui dançar no bairro, na casa da Gabriel Eu fui dançar no bairro, na casa da Gabriel Amém.